Música Já estamos aqui, estamos aqui em Araras, no lugar do torneio do Neguinho de Araras Clube Gema, viu? Marcamos o Gliconchal, transmitindo pra gente aí Vem pra cá que a brincadeira vai ser boa Olha a sacanagem aí, ó Olha a sacanagem aqui de Araras aí, ó O café foi por conta dele, mas ele tá atrás de 7 em cima de mim Mas vem pra cá todo mundo, que a brincadeira vai ser 10 aqui em Araras, viu? Vem pra cá pessoal, ontem teve uns jogos bons aí de madrugada Infelizmente fui embora, fui embora 2 horas e não gravei Mas teve alguns jogos bons aí Eu creio que o pessoal deve estar chegando, foi dormir e deve estar chegando aí Estamos aguardando todos aí Vem pra cá que estamos todos aqui esperando todos vocês Fazer uma boa festa em Araras